Estamos iniciando nossa gravação, deixa eu abrir o roteirinho aqui na minha frente Boa noite a todas e todos Antes de iniciar essa sessão informamos que essa defesa é pública E para a recomendação que seja gravada está sendo gravada já Visando segurar a transparência e a integridade da defesa Caso alguém se oponha, por favor se manifeste Mas informamos que a gravação será interrompida durante a avaliação da banca lá no final Voltando a ser gravada com o retorno da banca para o parecer final da avaliação Então cumprimento a todas as pessoas presentes E eu vou dar o início à sessão De trabalho de conclusão de curso da Maria Elis Agora tem mais pessoas pedindo para entrar Esperem um pouquinho Então A apresentação do trabalho de conclusão de curso da Maria Elis Tolinunc-Infonro Não sei como pronuncia o sobrenome, desculpa Cujo título é Os princípios éticos e de planejamento da permacultura Na vivência do povo Laclanon ontem e hoje Antes de começar a apresentação Oficialmente Eu gostaria só de De lembrar algumas questões interessantes Então em uma homenagem a Este desenho que eu tenho aqui na minha camiseta Não sei se dá para ver aí E ao meu plano de fundo A minha parede Essa minha camiseta é a terra invertida Do Joaquim Torres Garcia Um artista uruguaio E o mapa invertido que está na minha parede Invertido não é porque na verdade não tem parte de cima ou de baixo Mas ele está com o sul para cima E lembrando O texto Do chefe indígena Seattle E outro texto que também foi escrito Em língua de colonizadores Que eu vou ler rapidinho aqui para vocês No caso Um texto escrito pelo Caetano Veloso Que se chama Um índio Que um índio descerá de uma estrela colorida Brilhante De uma estrela que virá Numa velocidade estonteante E pousará no coração do hemisfério sul Na América Num claro instante Depois de estevenada a última nação indígena E o espírito dos pássaros Das fontes de água límpida Mais avançado do que a mais avançada Das mais avançadas das tecnologias Virá Impávido que nem Muhammad Ali Virá que eu vi Apaixonadamente como Peri Virá que eu vi Tranquilo e infalível como Bruce Lee Virá que eu vi O axé do afoxé dos filhos de Gandhi Virá Um índio Preservado em pleno corpo físico Em todo sólido Todo gás e todo líquido Em átomos Palavras Alma Cor Em gesto Em cheiro Em sombra Em luz Em som Magnífico Num ponto equidistante Entre o Atlântico e o Pacífico Do objeto Sim esplandecente Descerá o índio E as coisas que eu sei Que ele girar Fará Não sei dizer assim De um modo explícito E aquilo Que nesse momento Se revelará Aos povos Surpreenderá a todos Não por ser exótico Mas pelo fato De poder ter sempre estado Oculto Quando Terá sido O óbvio Só isso Então dessa forma Eu abro a sessão E passo a palavra Para Maria Elis Tolin Nunquim Foro Depois pode corrigir O seu sobrenome Que você tem entre 20 e 25 minutos Para a sua apresentação Vou silenciar aqui E está contigo Se tiver qualquer problema A gente conversa Fã técnica Nesse sentido Agora é contigo Quando você estiver pronto Eu começo a contar o tempo Boa noite a todos Eu sou Maria Elis Tolun Nunquim Foro Boa noite A gente Boa noite aos professores Da banca Professor Marcelo Eduardo Elis Aos Professor Arthur E os demais colegas Que aqui estão Eu vou abrir os slides Para iniciar A minha apresentação Certo aí Certo Passou Certo Então eu só quero corrigir Professor Como o outro título Conforme já tinha sido Colocado lá Na A ética E o princípio Da permacultura A permanência E o modo de vida Do povo Lacanon Primeiro quero Pedir licença Meus ancestrais Os que já passaram Os que estão E os que ainda virão Comigo Para aqui representar Através desse trabalho Todos os povos indígenas Que tem cuidado Do nosso planeta Que já passaram por aqui A minha licença Para falar em nome De todos E começo Com um poema Meu Escrito Num tempo De muita angústia Com o título De minha aldeia Blumenau Na aldeia Blumenau Meu povo Tinha fartura Na aldeia Blumenau Meu povo Tinha abrigo Na aldeia Blumenau Nossos rios E matas Eram preservados Na aldeia Blumenau O corpo De gente Criança De gente Adulto Viviam em harmonia Com o corpo De bicho Na aldeia Blumenau O trabalho Era coletivo E todos Eram iguais Até que chegou O tempo Que novos habitantes Atracaram Na aldeia Blumenau Expulsaram Exterminaram E exterminaram Os que aqui Já estavam Depois subjugaram As outras aldeias Que vieram Denominando Os estrangeiros Os de fora Acaso não seriam Esses primeiros A chegar também De fora A fartura Acabou E entre nós Esses novos moradores A distribuição É desigual Alguns Têm mesa farta Outros Têm A dor da fome Poucos Moram em palacetes Vários Em grandes E bem estruturadas Residências Incontáveis Em cômodos Apertados Alguns Não têm onde morar Corpo de crianças De mulheres São diariamente Violados Corpo de bicho É apedrejado Surrado A aldeia Blumenau Mudou de nome Ganhou o nome De município Blumenau Município Diz que é Moderno Civilizado E chama a aldeia De primitiva Retrógrada Município Comete injustiças Desequilíbrio Poluição É mata No chão Na aldeia Blumenau Era cultura Tradicional Lacanon Rio Floresta Bicho Bicho Gente do mato O município De Blumenau É cultura Alemã Casa Em chanel Asfalto Prédio É gente Egoísta Na medida Que município Blumenau Cresce Também apaga E silencia A aldeia Blumenau Na aldeia Blumenau Os corpos Tombados Enraizaram Germinaram E como um vulcão Em dormência Que depois de anos Acorda Eu sou broto Ancestral No município De Blumenau Sou broto Sou um broto Teimoso Que não teme O machado Meu corpo broto Se alimenta De proteína Ancestral E minha alma Broto Rememora As belezas E riquezas Da aldeia Blumenau Moradora De Blumenau Que sou Recorro E me fortaleço Na memória Dos guerreiros Que habitaram A aldeia Blumenau Sou broto Na minha aldeia Blumenau Esse foi um poema Escrito por mim No ano passado E que De certa forma Resume Um pouco Do que eu vou falar hoje Que é a ética O princípio Da permacultura A permanência E o modo de vida Do povo Lacanon Em Santa Catarina Os Lacanon Que são Que é o meu povo Nos tempos do mato Que assim vai ser tratado O tempo Em que não tinham Ainda contato Como se Como diz o não Indígena Com a civilização Mas nós não Tratamos dessa forma Porque também Éramos povos Civilizados Somos povos Civilizados Nos mostram A permacultura Na prática Muito antes De ser explorada Por Bill Mollison Então a ética Do cuidado Com o planeta Terra Cuidado com as pessoas E do limite Ao consumo Com o compartilhamento Dos excedentes Para mim Para mim Então lendo E pesquisando A vida E a permanência Do povo Lacanon Nos tempos do mato É muito difícil Tratar os três princípios Éticos da permacultura Individualmente Pois para o povo Lacanon Um princípio Ele estava Diretamente ligado Ao outro Ou seja Um é a continuação Do outro Cuidar do outro Para nós É cuidar do planeta Assim como Observar o limite Do consumo E compartilhar os descendentes São a garantia Do cuidado Do planeta O cuidado Com as pessoas Por isso Os três princípios Formam um elo Na permanência Do meu povo Que é o povo Lacanon Para nós Nos tempos do mato A natureza Fornecia tudo O que nós precisávamos Alimentação Moradia Matéria Prima para a produção Dos nossos utensílios Armas tradicionais Vestimenta Mas com a chegada Da colonização O nosso território Ele foi reduzido E na atualidade Há pouco recurso Para a produção De artefatos Que são produzidos Hoje para comercialização Nas cidades E são denominados Como artesanato A alimentação E material Para a construção Das nossas casas Vem do comércio local E a cerâmica Infelizmente Não é mais produzida O povo Lacanon Tinha Uma estreita relação De crença Com a natureza Pois era a natureza Que dava para nós As sinais espirituais Tanto para o bem Quanto para o mal Nós acreditávamos Em espíritos Que existem No meio da natureza Os nossos anciãos Dizem que Eles acreditavam Que os espíritos Os animais Falavam com eles Para lhe dar Então avisos Sobre algo Que iria acontecer Ou para mostrar Até algo perigoso E é por isso Que sempre Que eles precisavam Caçar Matar Os animais Eles conversavam Com os animais E pediam autorização Para matá-los Falavam Que estavam Precisando Da sua carne Para sustentar Os seus filhos E só então Abatiam o animal Nunca matavam Todo o bando Deixavam os filhotes As fêmeas Em época de reprodução Para não extinguir Os animais Pois futuramente Seria também Fonte de alimento Para eles E também Porque acreditavam Que eram seus irmãos Sua família Da mesma forma As plantas Também eram tratadas Como os animais Eles acreditavam E conversavam Com elas Da mesma forma Respeitosa Contando De suas necessidades Então Para extrair A planta Ou parte dela Que fosse E eles viviam Assim então Em consonância Com a natureza No efeito simbiótico E dessa forma A consciência De preservação Era automática Natural Pois era Ela que Dela que vinha o sustento A sobrevivência E assim então A permanência Do povo Agora falando Dos princípios De planejamento Então da permacultura E a permanência Do povo latanon Quando eu fui estudar Os princípios De planejamento Da permacultura Foi possível observar Que eles Foram pensados Para um mundo Que já caminhava E que ainda caminha Para o colapso Do planeta E é realmente Necessário Que esses 12 princípios Sejam urgentemente Divulgados Difundidos Que se enraizem No comportamento humano Para que em algum momento A humanidade Então desacelere Nessa maratona Que está levando O caos do planeta A comparação Então entre os princípios De planejamento Da permacultura E a permanência Dos latanon Originalmente Nômades Pode em alguma Observação rápida Não ser compreendida Uma vez que Então eles foram Pensados Na tentativa De frear E amenizar Todo o estrago Que já Causado no planeta E nas relações humanas Tendo em vista Então que a permanência Laclanon Ela sempre andou De mãos dadas E harmoniosamente Em forma harmônica Com o planeta Então falando dos princípios Eles não vão aparecer Aqui na ordem Como a gente aprendeu Nas aulas Em alguns momentos Eles vão se aglutinar O primeiro Do último Eles se aglutinam Aqui na minha comparação Então sobre o primeiro Princípio de planejamento Observe e interaja Analisando os diversos Relatos Do pesquisador Rodrigo Livina Foi possível observar Que para conseguir Se sustentar E permanecer Nas matas O povo Ele tinha Intrínseco Nos seus modos de vida O primeiro princípio De planejamento Da permacultura Ou seja Era isso que garantia A permanência deles Observar E interagir Com a natureza Com o lugar Onde eles estavam Livina ainda Propõe Um modelo De nomadismo Para esta população Conforme ele Mesmo expressa Ele diz que o nomadismo Era estacional E é uma característica Desse povo Estando este nomadismo Ligado às atividades De caça e coleta Que obrigam o grupo A um deslocamento Mais ou menos constante Dentro do território Ocupado por eles Para Livina Também com base Em documentação Etno-histórica Ele caracteriza Também essa população Como caçadora Coletora Com movimentação Sazonal Por um amplo Território Afim de prover Então a sua subsistência O autor Ele identifica Nas práticas Lacanon Uma alta mobilidade E ele relaciona Então essa Exploração De diferentes Ambientes Visando obter Recursos alimentícios Em períodos Distintos do ano O que é definido Por ele Como movimento Pendular Entre o vale E o planalto De Santa Catarina E durante a comparação Dos outros princípios Esse movimento Pendular Ele vai aparecer Bastante Então essa atitude Como eu disse Do movimento Pendular Dos lacanon Ela pode ser Associada também Ao décimo princípio Use os limites E valorize o marginal Essa movimentação Sazonal É que permite Usar os limites Mas sem esgotá-los E de forma Sensata Valorizar Outros recursos Durante o tempo De descanso Necessário De um determinado Espaço Para Hungry Um design Que permite Então o limite Como uma oportunidade Não como um problema Tem muito maiores Chances de sucesso De adaptação E as bordas Então elas costumam Ser os locais Com maior diversidade Portanto Os choclens Um povo nômade Certamente Caminhava em busca Dessa maior diversidade O que garantia Maiores possibilidades Principalmente Em opções alimentares Para o segundo princípio Capte E armazene Energia Também é possível Citar A coleta E armazenamento Dos pinhões Como fonte De energia alimentar Os lacanons Eles sabiamente Armazenavam Um pinhão Zandô Para nós Na nossa língua O pinhão Era colocado Sem casca Em balai Esforrados Por folhas De caité E o balai Então era colocado Em uma lagoa Onde ficava Por meses E depois Era retirado Para fazer os pratos Como pang O culave E o capu Que eram muito apreciados E ainda é muito apreciado Por nós Assim Mesmo após Então a temporada Do pinhão Os lacanons Conseguiam garantir A sua alimentação Tradicional Noeli Ainda deixa Registrado O armazenamento De carnes Que eram desidratadas No motem Ou sobre o sol E outros A estocagem De outros alimentos E vegetais Também Que eram desidratados Com este exemplo Então sobre a forma De armazenamento Do pinhão É possível Então aglutinar O segundo princípio Ou o terceiro Do planejamento Obtenha rendimento Neste caso Nós temos Um rendimento De tempo Para praticar Outras tarefas E até mesmo Descansar E uma vez Que a garantia Do alimento Ela estava segurada E isso é uma coisa Que as pessoas Não pensam muito Hoje em dia No caso do descanso Pode-se dizer também Que o segundo princípio Também está ligado Ao sexto princípio Não produza desperdício Pois cada vez Que um indivíduo Do grupo Ou do coletivo Desenvolver Alguma ação diária Seja relacionada A caça Pesta Coleta de alimentos Na mata Ou aproveitamento De alguma erva Planta Terra Para preparação De algum utensílio De cerâmica Vestimenta A construção De moradia Todos retiravam Da natureza Apenas o necessário Dessa forma Não havia Desperdício E também Fontes de energia Eram poupadas E sobre o quarto princípio Pratique a autorregulação E aceite Conselhos Feedbacks A vivência Dos lacanon No mato Sempre foi uma constante Na autorregulação E por isso Que eles sempre conseguiram De certa forma Garantir A sua subsistência E suprir As suas necessidades No mato Na crença E cosmologia Do povo Eles viviam Harmonicamente Com a natureza Nada era desperdiçado E nada era retirado Sem necessidade Criri Que não está mais Entre nós Mas deixou O seu relato Ele diz Sabemos também Que na crença E cosmologia Dos lacanon Cada ser Da natureza Possuía Um espírito E por isso A conexão Com essas entidades Tornava os lacanon Amigos E defensores Da natureza Isso ocorria Mesmo Possuindo um Território Tradicional Muito vasto E rico Em alimentos Porque eles Temiam Que os espíritos Podiam se vingar Causando doenças E até mesmo A morte Dos membros Da família Que desobedecessem O ritual tradicional De respeito A natureza Praticar Então A autorregulação Pode ser considerado Um mandamento Da vivência Lacanon Assim como O quinto princípio Usar e valorizar Os serviços E recursos Renovados Que sem dúvida É o princípio Muito aplicado Na nossa permanência Na permanência Do povo Nos tempos Do mato E muito ligado A cosmologia Também Livina Ainda define O movimento Lacanon Entre o vale O planalto De Santa Catarina O movimento Pendular Nos faz entender Que o sétimo Princípio O design Partindo de padrões Para chegar Aos limites Também era observado Pelos Lacanon Esse deslocamento Implicava Na utilização Então De dois tipos De assentamento No território Tradicional Um Mais fugaz Quando se tratava Então De obter Alimento Através de caça E da coleta Na área De floresta Atlântica E outro Com maior duração Quando se tratava Então De explorar Frutos Dos pinheirais E de caçar Os alimentos Que recorriam A floresta De araucária Noeli Também Deixa registrado Que a extensão Das áreas Manejadas E a sazonalidade De várias espécies Permitiam Então Uma subsistência Centrada Na coleta Associada Às práticas De obtenção De proteína Animal Baseada Na caça E na coleta No oitavo Princípio Então Integrar Ao invés De segregar Home Coloca Que Nas sociedades Tradicionais Estáveis Nas quais Todos os recursos Estão totalmente Alocados Papéis Definidos Obrigações Mútuas Contribuições Impostos E outros Mecanismos Sociais Prevalecem Sobre os Competitivos Essa observação De Humgren É totalmente Aplicada Aos nossos Modos Também No movimento Pendular Uma vez Que nos permite Na dinâmica Da floresta Uma relação Muito importante Entre os humanos Os elementos Naturais E os outros Animais São relações Cooperativas E simbióticas Que tendem Então A contribuir Mais Do que Relações Meramente Competitivas A vivência Então Do meu povo Nos tempos Do mato Nos mostra Então Como essa simbiose Ela realmente Era possível Nessa simbiose Também é possível Observar O nono Princípio Use soluções Pequenas e lentas Usar Usar Essas soluções Pequenas e lentas Consistia Então Durante o ritmo Da mobilidade Do povo Na qual Não se tratava De um contínuo Movimento Mas sim Um ritmo De caminhadas E paradas E que só pode Ser pensado De forma Articulada Observar As necessidades Do povo Nesse percurso E então Eles encontravam Soluções Que com o passar Do tempo Elas vão se consolidando Então Como hábitos Do povo No que diz respeito Ao décimo Princípio Use e valorize A diversidade Nos tempos Do mato E no movimento Pendular Também Essa dinâmica Então De usar E de valorizar A diversidade Ela aparece Intrínseca Aos modos E costumes Dos lacanons Paula e Noely Também descrevem Muito bem Essa habilidade Do povo Na sua rotina Aqui é perceptível Que o décimo Princípio Ele é possível Então por conta Do primeiro Princípio Já praticado Pelos lacanons Que princípio básico E Paula Então diz Que durante Os meses De outono Inverno Abril Maio E junho Esses grupos Eles deslocavam-se Para as matas Araucária Das bordas Do planalto Meridional Para a coleta Do pinhão E para caçar Os animais Atraídos A região Por esses frutos E sobre o décimo Segundo princípio Use a criatividade Responda As mudanças Nossa A breve Narração Sobre a vivência Dos lacanons Que eu fiz Nos tempos Do mato Nesse trabalho Ela deixa Sim transparente A expertise Do povo No que diz respeito A usar a criatividade E responder As mudanças Pois eram inúmeras As adversidades Rotineiras Que eram resolvidas E que iam se ajustando Com o passar do tempo E a sensível observação Do povo Aos acontecimentos Naturais Da floresta Então Com esse olhar atento Eles iam se ajustando E usando a criatividade Assim Tudo o que eles necessitavam Logo era produzido E ajustado Para suas demandas E necessidades diárias Por exemplo A necessidade De produzir Conduzir Os alimentos Nas andanças Fez surgir A cestaria As vestimentas E cobertores Com fibra De urtiga Surgiram A partir das baixas Temperaturas De certas regiões Por onde andavam A necessidade De cozinhar Alimentos Ou esquentar Água Fez surgir A cerâmica Ou arte De fazer panelas E outros objetos De barro E esses conhecimentos Eles assim foram passados Então de geração Em geração Como diz Marcos E ainda Sobre o décimo Segundo princípio Novamente É possível Então integrá-lo Aos estudos De Livina Rodrigo Livina Sobre o movimento Pendular Que é uma prova De que a observação E o respeito Aos espaços De convivência Eles eram garantidos Bem como a observância Dos doze princípios Da permacultura De forma intrínseca E muito antes De serem descritos Por Holmgren Além de Livina Machado também Observa a vivência Dos Lacanon E descreve No caso específico Dos Lacanon Também as evidências Etno-históricas Nos indicam Um conhecimento De um amplo território Mas mais do que isso O seu manejo Através de indicadores De rede de caminhos E trilhas abertas E plantas conhecidas Atualmente Então por conta Do aldeamento E do limitado Espaço territorial Onde está localizado A nossa terra O movimento pendular Ele não é mais Dispossível Pois o nosso território Ele é muito reduzido O povo então Adotou novos Costumos Entretanto As práticas De agricultura Desde o início Da pacificação Elas foram rejeitadas Como narra Weidmann E ainda É pouco praticada Apenas em algumas Exceções Casos isolados Quando alguns Membros Casaram-se Uniram-se Com outras culturas Que traziam essa prática Essa é a comparação Dos princípios Da permacultura Com a vivência A permanência Do povo Lacanon Nos tempos do mato E como conclusões Eu trago que Ler e analisar E escrever Sobre a vivência Do meu povo Trouxe para mim Grandes reflexões Tanto pessoais Como coletivas A forma como eles Mostravam O conhecimento O respeito E sobretudo As suas atitudes Na floresta Comprovam sim Que é possível Garantir uma qualidade E segurança Para todos os seres Do planeta Por longos e longos anos Embora hoje Impossibilitados Que estamos De viver Esse movimento Pendular Por conta Então do aldeamento Para nós Ter as nossas terras Reconhecidas Pelo governo Com certeza É uma forma De preservar Então a existência Do meu povo Após comparar Então a ética E os princípios Da permacultura A permanência E o modo de vida Do povo Lacanon Para mim Fica muito claro Como essa comparação Só foi possível Porque o povo Estava no seu território Tradicional E o que permitia Então essa preservação Da cultura E a sua permanência Assim Como a defesa Do território Lacanon Então garante A existência Desse povo Do meu povo A multiplicação Da ética E dos princípios Da permacultura É uma forte arma Para salvar O nosso planeta E por fim Pesquisar A permanência Do meu povo De certa forma Para mim Foi voltar Ao passado E ver Muitas histórias É ter adquirido Sabedoria Através da constante Observação Da fauna Da flora Foi reviver Confruntos Rituais Práticas Costumos Foi experimentar Sabores Que eu nunca Experimentei Mas que estavam Aqui comigo Em algum lugar Na minha memória E que foi me passar Pelos meus ancestrais Para além Para além Desse meu encontro Com meus antepassados A pesquisa Ela me permitiu Mostrar Como o meu povo Sempre cuidou Dos espaços Por onde Perambulou E que esse trabalho Ele realmente sirva Para mostrar Para as futuras gerações Dos nossos parentes indígenas Que os bons exemplos Dos nossos ancestrais Devem ser Preservados E seguidos E que sirva Como ferramenta De luta Da preservação Dos nossos territórios Tanto para garantia Da existência Dos povos originários Como para garantia De vida Do E no planeta Para todos Muito obrigado Eu posso fechar A apresentação Muito obrigado Parabéns Maria Elis Pela apresentação Então Agora vamos dar Sequência A nossa Avaliação A avaliação Da banca Então Bom Lembrando Agora vamos Vamos dar sequência Eu fui o orientador Marcelo Venturi Que orientou Esse trabalho Com Eu não sei se houve Ou não A ajuda Do professor Antônio Augusto E Tivemos como Membros De avaliação Desse trabalho A Elis Nascimento Que é Antropóloga E vai ser Avaliadora Como membro externo E Eduardo Vivem da Cunha Que é Permacultor Da Universidade Federal Do Cariri É isso E vai ser O avaliador interno Que ele é professor Do nosso curso Então Vamos passar agora Para a fase De arguição Pelos membros Da banca Emendadora Cada membro Vai ter Até 20 minutos Para Para arguir A candidata Então eu passo A palavra Para Elis E depois A conclusão Do Eduardo Então Elis Está contigo Fique à vontade Quando chegar Perto dos 20 minutos Eu dou um toquezinho Tá bom Se puder Guiar a mãozinha Ali Sinalizar Que faltar 5 minutos Para os 20 Pode ser Bom Primeiro Em primeiro lugar Aqui Eu quero Ser grata Pela honra De estar aqui Como Não só como Colega Da Maria Elis Mas principalmente Como avaliadora Do trabalho dela Como apreciadora Do trabalho dela E agradeço Esse convite De poder estar aqui Com vocês Podendo Receber Esses conhecimentos Principalmente E Eu quero começar Assim Falando Da Do ineditismo Do protagonismo Do trabalho Da Maria Elis Primeiro Por conta Dessa Outra volta Na espiral Da permacultura De chegar A esse momento Em que Os próprios Povos originários As próprias Pessoas indígenas Estão podendo Olhar Para a permacultura E poder Enriquecer Poder também Dar esse feedback Do que Que a permacultura Como que a permacultura Vem sistematizando Organizando Os conhecimentos Dos povos originários E E E E também Pelo protagonismo Dela Enquanto Mulher Laclanon Choclen Isso tem um peso Muito importante Porque Enquanto Mulher indígena Ela está Demarcando Esse lugar Dentro da academia Está contribuindo Para a descolonização Também Da permacultura Que até o momento Foi feito A partir Majoritariamente Também Por homens Brancos Que estavam Olhando E continuam Olhando Para as culturas Dos povos originários Então ela traz Essa perspectiva De gênero Feminina Também Além Além De estar Falando Dentro Da etnicidade Do povo Dela Então Isso é muito Precioso A gente está Presenciando Esse Momento E Outro Protagonismo Que eu vejo É a Maria Elis Ela está Trazendo Esse Resgate Do tempo Do mato Do povo Dela Porque Isso Para Para o povo Laclanon Como ela trouxe No TCC Dela É algo Assim Que está Sendo Iniciado Há poucas Décadas Dentro Da academia Passando E divulgando Quem são O povo Laclanon E ela está Trazendo Esse conhecimento Assim Que faz Tem Esse viés Também político De como Ela concluiu A fala dela Que o trabalho Dela Possa contribuir Para a luta Do povo Dela O viés Político Que também Traz O viés De reconhecimento Da identidade Étnica Deles Então o trabalho Da Maria Elisa Ela Ela se Ele se Firma Com os dois Pés No chão No solo Do território Do coração Do povo Dela Então eu Parabenizo Essa Atitude Dela Essa disposição Dela Em estar Olhando Para o passado Para o presente Para o futuro Também Do povo Dela E um Algo Assim Que é muito Forte É porque Como ela Traz No trabalho Dela E a maioria Dos estudantes Laclanon Também trazem O que aconteceu De políticas Oficiais Genocidas De tentar Eliminar Tanto etnicamente Como fisicamente Também O povo Laclanon Isso é Algo Assim Que a gente Deve pesar Na hora Que vai ler O trabalho Dela Também Então o que Ela está Trazendo Assim É É uma Também É esse Posicionamento Estamos aqui E vamos Continuar aqui E vamos Continuar resistindo Também Então eu Peço Licença Para ele Para poder Também Trazer O meu olhar E peço Licença Ao seu povo Também Seus ancestrais Para poder Estar trazendo O meu olhar A respeito Do seu trabalho Muito na busca Por poder Contribuir Enriquecer Porque é um trabalho Importante Então Começando do início Ali eu fui pegando Desde o início E trazendo as anotações Eu Vejo Que pode ser Muito importante Para o seu trabalho No início Ter uma apresentação Quem é a Maria Alice? De quem Ela descende? Quem é essa mulher Indígena Lá que ela No que está falando Para que as pessoas Quando pegarem O seu trabalho Saberem Quem é a Maria Alice? Que se posicionou Que escolheu Fazer esse trabalho Que viu a importância E a grandeza Desse tema Desse trabalho Para o seu povo E principalmente Por você ser Uma escritora indígena Também Que você é uma poeta Uma escritora Então isso Eu vejo Que é muito importante Estar trazendo Eu sei Que faz parte De uma humildade Sua Eu quero falar Do meu povo Mas a gente sabe Nós Estamos olhando O seu trabalho Que é muito importante Conter isso No início Então Para você Avaliar Sentir Se você Acha que é importante Também E assim como Eu vejo Que pela potência Também política Do seu trabalho É importante Quem sabe Falar em primeira pessoa Nós Povo Xoclém A todo momento Se colocar Como nós Porque eu vejo Que acompanhando Meus colegas indígenas Também Em algumas oportunidades Que eu também Pude orientar Colegas indígenas Nos trabalhos acadêmicos É muito comum Esse desconforto Em colocar o nós No trabalho acadêmico Porque a ciência ocidental Ela Ela coloca Assim o objeto É uma coisa Que você está olhando Para fora E aí Esse exercício De descolonizar É a gente falar Eu estou falando daqui Eu estou falando Do meu povo Eu estou falando Desse chão Eu estou falando de nós Muitas vezes Eu não vou precisar Citar ninguém Porque eu estou falando De saberes Que são ancestrais De saberes Que são tradicionais E que são orais Então eu vou trazer Então eu vi que na conclusão Você se colocou Aí a Maria Elisa Apareceu assim De meu povo Nosso povo Nossa tradição Mas quem sabe Ao longo do trabalho Se você sentir também De se colocar Como nós No momento em que você Apresenta O seu povo Eu vi o teu trabalho O teu trabalho Para mim É como um rio Que se Ele se expande Em braços Porque ele também tem O aspecto Espiritual Dele também Ele também Traz Um aspecto Cosmológico Um aspecto Cultural Um aspecto Político Muito forte E eu senti Que pode Potencializar O teu trabalho Se você Trouxer Um mapa Do território Histórico Tradicional Do povo Laclanó Porque muitas Pessoas acreditam Que o território Tradicional Laclanó Se restringe ali A essa região Do Vale do Itajaí Mas o território Laclanó Ele se estende Até o Rio Grande do Sul Pega todo esse Planalto Tanto que tem As retomadas Agora lá Em São Francisco De Paula Então Talvez Seja assim Enriquecedor Trazer esse mapa Porque algumas pessoas Muitas pessoas Vão ler o seu trabalho E também Tem a terra indígena Rio dos Pardos Talvez seja Interessante Citar também Como um território Que faz parte Das terras indígenas Laclanó E as aldeias Porque as aldeias É algo que Quando eu tomei conhecimento Da história Do povo Laclanó Que era um povo Sempre foi unido E com a barragem norte Com os alagamentos Com as enchentes Precisaram se dividir Em nove aldeias Isso é É a estratégia Do colonizador É dividir Para enfraquecer E para dominar Então Eu vejo que Talvez seja importante Citar essas nove aldeias E trazer isso Também No seu trabalho Você fala Da pacificação Que é algo Assim Um divisor Eu vejo Que é um dos divisores De água Do seu povo Nessa ligação Com as florestas Nessa ligação Com o território Talvez seja importante Colocar uma nota De rodapé Explicando para quem Não sabe O que é a pacificação Porque até procurei Ali Eu falei Vamos ver Se alguém Que for ler O trabalho dela Eu fiz uma leitura Estratégica Porque como eu sou Antropóloga Eu estou no momento Escrevendo o texto Porque se alguém pegar Como que a gente Pode ser estratégico Que isso seja Um instrumento político Também Então Talvez ter uma nota De rodapé Ou até no próprio texto O que foi a participação De forma breve Mas mencionar Eu achei muito legal Da página 8 Quando você fala Que a leitura Da paisagem Para vocês Está ligado Com a paciência E com o conhecimento De Que os anciãos Como eles fazem Essa leitura Da paisagem Eu acho que isso É muito fino Quando eu li Essa Sabe assim De trazer a palavra Paciência Porque é o que nos falta Para nós ocidentais Assim Então Eu achei muito bonito O seu trabalho É poético Também De estar trazendo Essa filosofia Do seu povo Também E também Eu gostei Quando você traz Uma noção Tua enquanto nativa De bem viver Que aí você fala Não é um estilo De vida Meramente É todo Um modo De ser E estar no mundo Relacionado com Agentes humanos E não humanos Que se interrelacionam A todo momento Então Como que é A todo momento No seu trabalho Você traz O que é o bem viver Lá que lá Não choclem E Lembrei também Que quando você fala Do tempo do mato Eu sei que o teu trabalho O foco é o tempo do mato Mas a todo momento Você fala no passado Nosso povo Tinha essa relação E aí eu te pergunto Continua tendo? Como que você vê isso? Depois de tantos processos De tantas transformações De tantas violências Esbulhos Como é que você vê? Porque a tua narrativa Está no passado Como o tempo do mato E tudo mais Bom, tem várias coisas Que eu notei aqui De beleza O conceito de natureza Quando você vai falar Eu achei muito importante Mencionar isso Que o conceito de natureza Para os povos Existe uma diversidade Assim como todos os povos Da diversidade de povos Mas que tem algo Muito importante Que envolve É isso, né? Que é a noção cosmológica Dessas relações Que envolve muito além Do que a gente pode ver Muito além Do que está dado Aqui na Terra Também E das relações Eu achei muito linda Essa noção Da permanência Para mim É uma contribuição Também do seu trabalho Como que o povo Laclan-Nu-Choclem Traz a permanência Que é algo estrutural O coração da permacultura A cultura de permanência Então, mesmo diante Das violências sofridas Mesmo diante de tudo O povo Laclan-Nu-Choclem Permanece E essa permanência Está ligada Com uma resistência Física, cultural Espiritual E tudo mais Eu acho que você conseguiu Mostrar muito bem O seu trabalho Que não há essa separação Quando você fala Das éticas Eu acho que isso É uma leitura Muito rica Que você traz Porque a permacultura Como ela foi feita Por não indígenas Ela precisou Colocar A 1, 2, 3 1, a 12 Dividir Mas você mostrou Assim que Muitas vezes O que você demonstrou Num princípio Ele pode se aplicar Para outros princípios E o que se relacionou Com uma ética Está relacionado Com todas as três E isso pode ser Uma releitura Uma ressignificação Das próprias éticas Da permacultura Dos princípios também E eu fiquei pensando Aqui No princípio Capit E armazene energia Eu senti falta Das casas subterrâneas Porque é algo Muito singular Do seu povo Que é Essa descoberta Essa tecnologia De sobrevivência De vivência De união De se integrar De fazer as casas subterrâneas Conservar o calor Captar a energia Do fogo Do sol E conservar o calor Também Eu lembrei No princípio Não produza desperdícios Eu lembrei Daquele ritual Petondé Não sei se fala Petondé Dos peixes Antigamente Porque eu pude ler Um trabalho Do Voia Crili Da licenciatura Onde ele vai falar Da importância Do ritual Dos peixes Quando você fala Do desperdício Eu vi que Não produzir desperdícios Também está ligado Com a espiritualidade Nesse sentido Porque a lógica Do desperdício Não é só material Também é espiritual Tem valores simbólicos Ali Tem regras cosmológicas Então Eu lembrei Desse trabalho Depois posso te passar Também E se você não tiver E nas soluções Lentas e pequenas Eu achei muito lindo Quando você vai falar Do ritmo da caminhada Do ritmo da caminhada E da observação Da observação Das necessidades Através do ritmo Desse movimento pendular Ele traz toda Uma filosofia nisso E de forma especial No princípio 12 Use a criatividade Responda as mudanças Eu lembrei De um trabalho Muito lindo Da Vilma Paté Onde ela vai falar Que As crianças Passaram a ser Batizadas e nomeadas Com o nome de árvores Para que a floresta A floresta nunca morra Então mesmo Se a floresta Física Um dia Chegar a não existir Mas Essas crianças Essas pessoas Lá que ela não Estão trazendo Esse ente Dessas árvores Também O espírito dessas árvores Através do nome Então eu achei Muito bonito Quem sabe Se você Achar que vale Adicionar Porque eu sou fã Desse trabalho Desse trabalho da Vilma Também E é isso Eu acho que ali Na conclusão E considerações finais Eu senti assim Que ela é contínua Você dividiu Entre conclusão E considerações Para mim Poderia ser uma coisa só Não sei se tem Alguma lógica De você ter Se tiver Se quiser falar também E eu acho Muito importante Você incluir O seu poema Valeu Porque Eu senti falta Eu falei Cadê os poemas Da Maria Elis Maravilhosos Ainda bem que você Trouxe na abertura Mas eu acho assim Que ele é essencial Porque é a tua alma Nesse trabalho Você consegue traduzir Tudo isso Através da sua poética Do que você escreve E quem sabe Trazer também Eu dei uma Revisitada No museu No acervo virtual Do professor Silvio Coelho dos Santos Tem umas fotos Das mulheres Com as Saias de ortiga Com as cestadinhas Caria, cerâmica Quem sabe Se você sentir De adicionar também Porque eu acho Que pode trazer Também essa presença Das ancestrais Das mulheres Lacanon Então essas minhas Considerações Eu anotei Um monte de coisa Eu aprendi muito Sou grata Por esse convite E conte comigo No que for necessário Muito lindo Parabéns Tá Maria Elis Quer fazer alguma Manifestação Maria Elis Liga o microfone Depois ela me passa Por escrito Certo Que foi bastante coisa E eu fui ouvindo E eu não anotei Quer responder alguma coisa Se manifestar Em relação Ao que ela falou Tranquilo Eu acredito Que as observações Que a Elis fez Elas são muito ricas E com certeza Vou aplicar Para deixar o trabalho Assim melhor E que fique melhor Para quem vai ler Entender Acho que nada melhor Que um outro ler A gente escreve Porque eu sei O que eu estou escrevendo E eu entendo Mas o outro Que vai ler Não é da mesma forma Então acho que É para enriquecer Muito obrigada Obrigado O trabalho Foi para mim Um presente E eu aprendi muito Tanto lendo O seu trabalho Quanto lhe ouvindo Aqui Na apresentação Então realmente Foi um presente Estar participando Desse momento Junto com você Com vocês Dizer assim Que o seu trabalho Maria Elis É um trabalho Com muita força Muito impacto Assim É Eu assim Me sensibiliza muito Assim O fato De a gente ver Como Elis falou Uma mulher Indígena A gente vê A história Assim Do seu povo Uma história De massacre Assim Muito triste E você Vindo aqui Como alguém Que vem Desse povo E como muitos Indígenas fazem Descendentes Abrindo o coração Para dialogar Com a academia Para dialogar Com a modernidade E tentar construir Um mundo melhor Mesmo assim Mesmo com Todo esse sofrimento Herdado Mesmo com Toda Essa dor Que a sociedade Moderna Ocidental Traz Para os povos Ancestrais Do mundo inteiro E que reverbere Nós mesmos Também Que nós somos Diretamente Descendentes Indígenas Mesmo com Toda essa dor Você vem Para dialogar E isso tem Uma força Muito grande E o seu trabalho Ele traz Uma força Muito grande Também Por causa disso E porque você Chama a permacultura Para dentro Do que ela Como Elis falou Para dentro Do que ela Do que o Bill Morrison Desenhou Desde o início Que a observação Dos povos indígenas Tradicionais Você traz Isso muito forte Então o seu trabalho Tem uma potência Muito grande Tem um poder Tem uma força Muito grande Com relação As observações Eu vou falar Um pouquinho mais Do que me impactou No seu trabalho Com relação As observações Eu assim também Pedindo a permissão Para os ancestrais Laclanoy Toda a ancestralidade Indígena Eu não tenho Muito mais A observar Em relação Ao que Elis falou A Elis Praticamente Me contemplou Na sua fala As questões Que eu tinha Observado Eu observando Você falando Do passado Do tempo Do mato Do presente A todo momento Me pensei Como é que está agora A gente Vendo a história De essa história De opressão De destruição De tentativa De destruição Da cultura E do povo E muitas práticas Que você dá A entender Que está no passado Mas e agora Como é que está O que resta Disso Que você nos colocou Em alguns momentos Que as aldeias Ainda existem O que resta Dessas práticas Eu fiquei muito curioso Para saber Como é que está hoje Isso Você dá Algumas pinceladas Em algum momento Essa questão Que eles colocam De você se colocar A sua O fato De você se colocar No trabalho Dá mais força Ainda Para o seu trabalho Porque ele não é um trabalho Como qualquer outro Produzido pela academia Ele é um trabalho Produzido Por uma indígena Que parte Que tem na sua ancestralidade Uma outra matriz De pensamento Então ele já surge Para fazer isso mesmo Para mexer Com a academia E inclusive É nosso papel Aqui Quem está na academia Dar passagem E ajudar A dar eco Para essa voz Ajudar a dar força Para essa voz Dar suporte Para essa voz Então Eu senti um pouco Falta no início De você se apresentar Também Que eu sei A gente sabe um pouquinho De o que já conversou No curso Da sua história E tal Mas tem uma força Nessa história Se você se apresentar No início Você dá mais força Para o seu trabalho Porque você vai dizer Mais à frente O seu trabalho Fiquei muito curioso Também com relação Ao idioma Como é que está hoje Enfim Você fala dos processos De perda De algumas coisas E aí Assim Você A relação Que você faz Das práticas Do povo Laclanau Com relação A específica Da permacultura Eu acho Que foi assim Tive a mesma Sessão Que eles também É uma coisa Bonita Você vai lendo É uma coisa Primorosa A gente aprende Lendo o seu trabalho Você fez Essa costura Muito bem feita Mostrou isso Muito bem feita E mostra Para nós Inclusive Para quem quiser ver Que a permacultura Ela é E pode ser Essa representação Dessa Tradição Desse modo De fazer indígena Eu lembro Eu tenho estudado Nos últimos anos Assim Em função do meu pós-autorado Tinha algumas coisas Que eu até falei Na disciplina Muita questão Do bem viver E ter aprendido Algumas coisas Tem um texto De um autor Chamado Hidalgo Capitã Que é equatoriano Que ele fala De um conceito Branco Indigenalizado Porque tem o processo De ocidentalização De todas as culturas De massificação De ocidentalização Que é o processo De aculturação Que acontece No mundo inteiro Com qualquer cultura Que é diferente Da cultura Moderna europeia Então tudo passa Por um processo De ocidentalização E ele fala Do processo De indigenização Ou seja Você Permitir que pessoas Que não nasceram No contexto indígena Não foram criados Nesse contexto Se de alguma forma Se permitam Compreender E ser tocado E se modificar A partir Da cultura indígena Pensando assim Amplamente Se fala bem viver Assim se fala Alguns elementos Que estão presentes Em muitas culturas A gente sabe Que tem diferenças Mas tem elementos Que são Que aparecem Em boa parte Das culturas indígenas Então ele fala Do processo De indigenalização Que é Esse processo De transformação cultural De pessoas Que não são indígenas Para compreender Não só Mentalmente Mas compreender Profundamente Sentir Modificar o jeito A forma de enxergar O mundo A partir da cultura indígena E eu acho Que o seu trabalho Ele tem uma contribuição Fantástica Para a permacultura Nesse sentido E eu acho Que É uma agenda Para nós Inclusive Que trabalhamos Com a permacultura A gente sabe Que como eu falei Está no discurso Que a permacultura Surgiu da observação indígena Mas trabalhos Como o seu Tem esse poder Muito grande De trazer De indigenalizar Cada vez mais A permacultura E outras coisas Que a gente faz No mundo moderno Permitir essa influência Cultural De modo de pensar O mundo indígena Para dentro De outras partes Do mundo Porque Eu acho que é assim Que o mundo Vai se consertar De verdade Porque Se ele seguir O avanço Da sociedade moderna A perspectiva Não é boa E aí você mostra Que a permacultura É isso que a gente Entende De permacultura Através de outra Forma de ver De ler o mundo Ela sempre existiu De alguma forma Você está mostrando Isso que vocês estão Dizendo Que a permacultura Está dizendo Ela sempre existiu É o movimento contrário Você fez No seu trabalho Você pegou a permacultura E disse como é que Os costumes do seu povo Se enquadram dentro Mas é o contrário A permacultura A gente está dando Outro nome Para o que sempre existiu Nas práticas Na cultura indígena E aí eu lembrei Como eu estava falando Eu tenho estudado Muito o Bem Viver E esse movimento Ele me lembrou muito O próprio movimento Do Bem Viver Alguns autores Têm dito Que o Bem Viver É hoje Uma das ideias Com mais força Da América Latina Decolonial Ela tem ganhado Uma força muito grande A ponto de chegar Em constituições Com muitas Muitas perdas Digamos assim No meio do caminho Até chegar Em uma constituição Até virar política pública Mas ela está chegando É uma ideia Força muito poderosa Uma das mais fortes Que tem surgido Na América Latina Com o pensamento próprio Decolonial E tal E é um pouco Esse movimento E o Bem Viver Eu não sei se você sabe Ele surgiu Do estudo de um indígena Que se chama Carlos Viteri Ele é quíxua Na tese De doutorado dele Ele descreveu Os costumes Como o povo dele Os costumes Do povo dele O povo quíxua Descreveu os costumes Do povo dele E descreveu Uma instituição Um conceito Que existe Que é o sumar calçai Do povo dele Que é o Bem Viver E aí claro Tem as especificidades Eles têm as instituições Deles lá Tem as mingas Os pagos E tal Mas que no fundo É muito parecido Com essas relações De reciprocidade A espiritualidade O olhar espiritual Para a natureza O respeito à natureza A vida em comunidade São elementos Muito parecidos E através desse estudo Desse indígena Essa ideia Começou a ganhar força Ganhou o movimento Foi se fortalecendo E permeando várias coisas E vendo o seu trabalho Eu lembrei um pouco Desse movimento Que é esse movimento De olhar Para esses costumes A partir de uma mulher indígena Que traz isso Para dentro da permacultura E eu acho que é um movimento Para nós Para a gente fazer Dentro da própria permacultura E eu acho que a permacultura Ela tem um grande potencial Para isso Porque de alguma forma Ela já se coloca Como uma ideia Decolonial Ela já se propõe A construir Coisas fora do sistema E antissistêmicas Inclusive Então Ela está Pronta para isso E ela é um movimento Também que tem Bastante potencial Político Mobilizador Enfim E aí assim Eu achei muito legal Que você falou ali A sua sacada Também Acabei voltando um pouquinho Porque eu vou olhando As notações aqui Lembrando Que você diz ali Que os princípios Eles são construídos A permacultura Ele é um produto Da modernidade Não quer dizer Que ele é um produto De concepção moderna Não é isso Mas ele surgiu No seio da modernidade Como reação A modernidade Como reação Ao pensamento moderno Às práticas modernas E recriar outras coisas Então você acaba dizendo ali Olha Em função disso Não é exatamente assim A permacultura Tem seus princípios Mas não dá para encaixar Exatamente Porque ela é Uma resposta à modernidade Isso não é necessariamente ruim Porque é uma resposta De dentro da modernidade Para de alguma forma Resolver os problemas Em certa medida Da modernidade E você traz Essa sacada Do seu texto Que eu achei muito legal E muitas sacadas Na leitura Dos princípios Enfim Que eu achei Muito bacana E para finalizar Eu acho que o seu trabalho Maria Elisa Deveria ser publicado De alguma forma Eu acho que ele tem que Ganhar Por essa força É o impacto que eu tive Com o seu trabalho Com a força que ele tem Talvez com essas revisões Não sei No texto Mas é um trabalho Que merece ser publicado Que merece ganhar espaço Dentro do movimento A permacultura E fora do movimento A permacultura Enfim Para ser lido Por muita gente E era isso Muito obrigado Mais uma vez Por estar aqui com vocês Muito obrigado Muito obrigado Doado Maria Elis Quer fazer algum comentário Em relação As colocações dele Fique à vontade Eu só quero agradecer Não sei se eu comentar Eu não sei se eu comentei Eu não sei se eu comentei Alguma coisa Mas eu queria Convidar para você Fazer uma participação Depois eu quero pegar Essa conta Bom, muito bem Obrigado Eduardo Bom Seguimos A nossa sessão Lembrando que Essa sessão Como se trata De uma sessão pública Então vou Passar agora A palavra A todos os presentes A todo mundo Que está assistindo Se vocês quiserem Participar Ou colocar algum comentário Para 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 Maria Elis Ou alguma sugestão Que quiserem Falar alguma coisa Esse é o momento Então agora Abro para Demais participantes Se manifestarem Fiquem à vontade Quem quer Começar Pode Ir falando Se alguém já estiver Falando Só levanta a mão Eu Pode falar Maria Elis Gratificante demais Ver O trabalho A expressão facial Do Marcelo Também é muito clara Para mim De olhar ele Como orientador Eu sou o cara Que orientou ele Agora estou vendo ele Orientar E é muito bacana Ver essa sessão Acontecer De saber Que o Marcelo É um cara Que se debruçou Em cima Dessa Pesquisa De conexão Entre O que a gente tem De permacultura Nos dias de hoje E o quanto Essa permacultura Pode falar Com os conhecimentos Dos povos Que aqui estavam E viviam Em harmonia Com a natureza A gente ainda Bebe muito De uma coisa Que vem de fora Muito da gringa Por assim dizer E no momento Em que o Eduardo Falou da indigenização Do movimento Eu vou ser Bem franco Com vocês Meus olhos Encheram de lágrimas Porque tudo Que eu gostaria De fazer Com a minha vida No dia de hoje Era tentar Me conectar De fato A natureza Aquilo que disse Também o Eduardo A permacultura Na verdade É algo muito Paliativo Que parte De um mundo Completamente Desconexo E moderno Por assim dizer Tentando fazer Uma correção De caminho Mas ainda Muito distante Do que Vocês podem Mostrar pra nós Sabe Então esse é um reconhecimento Mesmo assim Do fundo do coração Mesmo sabe Fico bastante emocionado Até com isso E eu sabia Que tinha que estar Aqui hoje Pra te ouvir Sabe Porque é realmente A cada passagem Um aprendizado intenso Que nós consigamos Dar os passos Pro caminho Que vocês tem Pra nos mostrar E tu tá aqui Pra fazer isso E por isso Eu sou muito agradecido Muito agradecido Muito obrigado Arthur Maria Elis Quer se manifestar? Não consigo Demais participantes? Queria só deixar Os parabéns Não só pra Maria Elis Mas pra Todos que Estão participando Desse curso Porque assim Eu assisti Alguns trabalhos Li alguns E tô gostando Muito do resultado Eu acho que realmente Valeu a pena Esse esforço Todo aí Do Arthur Do Marcelo Todo mundo Que tá participando Que os professores Todos Porque realmente A gente tá vendo É um esforço Bastante grande Trabalho de De qualidade Assim é um curso Que realmente É a primeira edição Tomara que nós tenhamos Mais Muito mais Mas realmente Como a Elis falou O Eduardo também A gente Conta com Um grupo De alunos Muito qualificado E que a gente Dá a nossa Pequena parcela E recebe muito deles Então é uma troca Isso é que é importante No curso Realmente Cada vez Eu aprendo Com cada um De vocês E a gente Dá a nossa Pequena contribuição Mas realmente É um curso Que me deixou Muito satisfeito De poder participar Parabéns Mais uma vez Maria Elis Obrigada Muito obrigado Antônio Augusto Maria Elis Manifeste-se Quer falar uma coisa? Eu só queria dizer Que quando surgiu Essa oportunidade Da pós-graduação Essa é a minha Quarta pós-graduação E aí Eu já tinha dito Na terceira Que eu não ia mais Fazer pós-graduação Aquela terceira Era a última E eu encerrei Essa agora Dizendo que Essa é a última Ainda bem Que eu não encerrei Antes Que eu vou encerrar Agora E tive a oportunidade De fazer essa O aprendizado Foi muito grande Realmente Mais alguém Quer se manifestar Elis? Eu quero Eu acho que vale A gente Buscar Saber Se Existe Algum indígena Algum intelectual Indígena Que fez Algum trabalho Olhando a permacultura No mundo Porque eu acho Que isso Principalmente Brasil Eu acho Que é a primeira vez Que uma Uma mulher indígena Olha Para a permacultura E fala E sente E expressa O que ela acha Da permacultura Faz esse caminho De volta Devolvendo E é um caminho Que se retroalimenta Então eu acho Então eu acho Que vale Dar essa Essa publicização Da grandeza Que é esse momento Para mim É um momento histórico Então eu acho Que vale Dar essa ênfase Eu acho Que é uma das primeiras Pessoas indígenas A olhar para a permacultura E fazer um trabalho A respeito dela Muitíssimo obrigado Elis O que você acha Maria Elis? Quase Enxergar-se Olha Ser pioneira Ao mesmo tempo Que me traz Me traz muita alegria Poder representar O meu povo Dessa forma E não só o meu povo Mas todos os povos Originários Que estão Nessa terra Brasil E que já passaram Por aqui Será uma grande honra É É uma grande honra Mais alguém Quer se manifestar? Se não Eu vou me manifestar Antes de terminar a sessão Mas Janete E Sebastião Sintam-se à vontade Caso queiram Então vamos lá É Maria Elis Eu queria Antes de tudo Agradecer enormemente É A honra De poder ter você No nosso curso Trazendo toda a sua Experiência A sua bagagem de vida E E Como uma Ativista Do seu povo Porque não é o fato De você ser Uma indígena Porque você pode ser Apenas uma indígena E Estar inserida Totalmente Como disse o Eduardo Sei lá Europezada Então a gente quer dizer Inserida na Cultura Ocidental Na cultura Que é trazida de fora E que tem que funcionar Dessa forma E você não iria se destacar Por causa disso Então a partir do momento Que você Vem participar Do nosso curso E trazer A sua cultura E ainda mais Conseguir fazer A relação De uma cultura Tradicional De um povo Que é Hoje em dia Explorado E apagado Pela cultura Imposta Você é uma guerreira E lutadora Fazendo isso Principalmente dentro De um curso De permacultura Então todas as colocações Do Eduardo E da Elis São incríveis E são geniais No sentido de Valorizar o teu trabalho E Repassar Esse agradecimento Que eu como agora Teu orientador E representante Do curso Te agradeço Por ter vindo Ter querido Participar Junto com a gente E nos dar honra Dessa participação Agradeço Enormemente Aos meus colegas Ao Arthur Ao Antônio Augusto Com quem eu sempre Aprendo muito Que são meus colegas E são meus professores Também E foram meus orientadores Tanto no meu doutorado No caso do Arthur E o Antônio Augusto Durante minha caminhada Na graduação Que eu fui bolsista dele Também Porque E Aos demais colegas Do curso Também no caso Ao Eduardo E ao Antônio Augusto E a Gaia Porque Na hora da escolha Do Quem que vai orientar Essa proposta De trabalho Da Maria Elis Foi um dos trabalhos Que foram disputados Da TAPA E eu fico Realmente orgulhoso Do meu É De um dos meus primeiros Primeiras orientações Que não são TCC de graduação Da vida Quer dizer Uma das primeiras Das minhas duas primeiras orientações De pós-graduação Da vida Ter a honra De ter sido Orientadora Então eu fico realmente Lisonjeado E muito agradecido Por ter sido Algo que é Absurdamente Significante Para mim E A Elis É testemunha Que eu Participo com ela Participava Agora Eu estou afastado Mas estava participando Com ela De um curso De Língua e cultura Mbiá Guarani Que Por que Quer dizer E por que Eu participei disso Porque eu me identifico Muito Eu gosto muito Das culturas Tradicionais E eu não sei Quem veio primeiro Se foi a permacultura Na minha vida Ou a inspiração Nos povos Tradicionais Assim Eu acho que eu sempre Quis ser índio Sabe Desde criança Por que Porque índio A minha visão Romantizada É de que índio E real De certa forma Ah índio é aquele Que está no meio Da natureza Então eu sempre Quis ser índio Então Juntar tudo isso Né Em poder Acompanhar o teu trabalho Porque foi você Que fez o teu trabalho Sabe E orientar Tentar te orientar Foi um desafio Muito Absurdamente Agradável E é um Fico Honrado E orgulhoso De ter participado disso Então Muito obrigado A você E muito obrigado A meus colegas E professores Agora É Dando sequência Ao nosso trabalho Bom Havendo mais Manifestações Então Essa Sessão Fica Momentaneamente Suspensa Para que a Banca Examinadora Se reúna E imita o seu parecer Sobre o trabalho Aqui defendido Eu Eduardo E a Elis E eu acho Antônio Augusto Também Se ele quiser Porque ele Está como Coorientador Estão convidados Para se reunirem Num link Que eu vou Passar por vocês Por whatsapp Agora E eu vou Pausar a gravação E daqui a pouco A gente volta Tá Enquanto isso Vocês podem Ficar conversando E falando O que quiserem Por aqui Porque não vai Estar sendo gravado Tá Vou dar uma pausinha Aqui E vou passar o link Para os colegas Até já Vocês Aguardem aí Acho que uns Cinco Cinco a dez minutos A gente volta Me esperem Espero que não Que não suma a sala Já volto Ô Maria Elisa Eu vou te fazer Uma provocação Vale a pena Tu vir Então amanhã A apresentação Da Patrícia Porque eu acho Que de repente Sai alguma Ideia ali De conectar A forma Com que ela Trouxe A proposta Ela trabalha Com a educação Especial E conectar Com a cultura Choclém Ótimo De repente Dá uma liga Fiquei pensando Cá comigo Sim Olá pessoal Estamos de volta Espero que tenham Se divertido Durante a nossa ausência O Eduardo Acho que não conseguiu Voltar Ah tá Já estávamos Sentindo Tua falta Eduardo Eu perdi o link Aqui no meio dos e-mails Então vamos lá Dando prosseguimento A nossa sessão Deixa eu me achar Aqui nos textos Então agora eu vou ler O documento Que depois vai ser repassado Para Maria Elise E vai ser salvo Nos nossos documentos Do curso Então anuncio a todos Excelente São condicionantes A aprovação final Do trabalho De conclusão De curso Que no prazo De 30 dias A partir de hoje A candidata Deverá proceder As alterações Determinadas Pela banca examinadora Cuja verificação Ficará a cargo Do professor orientador A não realização Das alterações No prazo Estabelecido Implica A reprovação Automática Do trabalho De conclusão De curso Dentro desse prazo Estabelecido E após Assinada Pelos membros Da banca A candidata Deverá fazer A entrega Da versão digital Em formato PDF De seu trabalho De conclusão De curso E do termo De autorização Para publicação De conteúdo No repositório Institucional Da UFSC Para coordenação Do curso Através Do e-mail Do NEPERMA Então Agradecemos A presença De todos E de todas E damos Encerrada Por encerrada Esta sessão Muito obrigado Podem ligar Os seus microfones E bater palmas Para a nossa coleguinha Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Professor Marcelo Elisa Professor Eduardo Professor Arthur Professor Antônio Que está aqui Sebastião Que ainda está presente Muito obrigada Pela presença E muito obrigada Pela ajuda Pelo apoio Muito obrigada Agradeço Maria Elis Você autoriza A publicação Do seu vídeo No Youtube Da sua defesa No Youtube No Youtube No canal Do NEPERMA A gente faz Uma edição A gente corta As bobagens Brincadeirinha Ou não Vai lá Vai lá Eu certeza Pode sim Tudo certo E como é que fala Obrigado em Laclano Não existe Não tem Por que as pessoas Têm que achar Que tem que ficar Agradecendo Sempre Ótimo Ou por que elas Têm que se obrigar Porque é É uma palavra Que no nosso idioma Não existe Assim que Ao longo do tempo Ela surgiu depois Mas originalmente Não existe Isso é uma necessidade Do não indígena De dizer Obrigado Obrigado Vamos refletir Sobre isso Maria Elis A gente também faz Como é O costume Do povo A gente também Agradece Claro Mas não tem O nosso idioma Maravilha Maria Elis Obrigada por compartilhar Teu tempo com a gente China Eu que agradeço O tempo de vocês também Então tá Muito obrigado pessoal Obrigada Boa noite Vou tomar uma cerveja Agora pra comemorar Parabéns É isso Comemora muito Nerece Obrigada Super abraço Tchau Valeu pessoal